Olá, boa noite. Movimento intenso em direção ao litoral norte. Mesmo com previsão de tempo instável no fim de semana, gaúchos pegam a estrada em direção à praia para fugir do calorão. Balanço da Emater aponta quebra histórica na safra de uva da Serra Gaúcha. Confirmados primeiros casos de dengue transmitidos dentro do estado. Ato público na capital marca o dia da visibilidade transexual. E em Pelotas, Festival Internacional de Música celebra a União de Gerações. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O calorão e o feriado de navegantes na terça-feira levam milhares de gaúchos para as praias. Nesta sexta-feira, o movimento foi intenso durante quase todo o dia na principal via que liga a região metropolitana ao litoral norte. Por volta das quatro e meia da tarde, a Freeway atingiu 100% da sua capacidade, com 85 veículos por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. O repórter Carlos Vogt está na rodovia acompanhando a saída dos motoristas de Porto Alegre. Carlos, como está o movimento agora por aí? Boa noite. Boa noite, Lívia. Nesse momento, o movimento é intenso aqui na Freeway em direção ao litoral. Segundo a Concepa, cerca de 120 mil veículos devem trafegar pela rodovia em direção às praias gaúchas e catarinenses. 60 mil hoje e 60 mil amanhã. Em alguns postos de pedágio, a concessionária realiza, desde as 4 horas da tarde, operações Papa Fila, para tentar agilizar a passagem de carros. Já a Operação Viagem Segura de Navegantes, que além da agilidade, quer garantir a segurança dos motoristas, começou a meia-noite de hoje e se estende até a meia-noite da terça-feira, dia 2. E por falar em segurança, daqui a pouco também deve começar uma mega blitz envolvendo inúmeros órgãos, como Polícia Civil e Brigada Militar, para reforçar a fiscalização de saída para o feriadão. E agora você vê imagens ao vivo das câmeras da Concepa, na altura do acesso a Canoas, no quilômetro 89 da rodovia. Passam no local cerca de 80 veículos por minuto. Mas olha só, muita gente já começou a viagem para a praia ainda cedo, ainda de manhã. Alguns, inclusive, foram de ônibus. E quem conta essas histórias é a Lizelle Félix. Confira na reportagem. A cidade já está mais vazia por causa do período de férias. Por isso, ficar em Porto Alegre pode ser um bom negócio. A tranquilidade também é alívio para quem não tem folga. Ficar em casa, assistir filme, ver jogo, isso aí. Ainda não, ainda estamos trabalhando. O carnaval não chegou para mim ainda. Tem que trabalhar, então não tem como, né? Não vale a pena ir lá e tem que voltar no meio da festa, no meio do bom, tem que voltar, não tem como. Já quem prefere fugir do calor... Vou viajar para a praia. Graças a Deus. Vou para a Tramanda e ir para a festa da Imanjá. Vou viajar. Para onde? Vou para Santa Catarina. Vou viajar no interior, vou ver minha avó, os amigos, as coisas. Para os passageiros de ônibus ainda sem lugar garantido, é preciso ficar atento, pois os horários extras serão disponibilizados de acordo com a demanda. Apesar de muita gente poder estender o final de semana por causa do feriado de navegantes na terça-feira, o movimento na rodoviária é apenas 5% superior a de um final de semana normal. Maico vai para a Atlântida. Mesmo precisando voltar no domingo, porque trabalha a segunda, acha que vale a pena e não se importa que o tempo seja curto. Vale a pena mesmo. Para quem planeja deixar a capital ainda hoje, a melhor opção, segundo a Concepa, é à noite ou no sábado após as 6 da tarde. A concessionária também fornece informações de tráfego e pode agilizar pedido de socorro por um aplicativo de celular. No retorno, a indicação é voltar no domingo até a 1 da tarde ou na terça-feira até o meio-dia. Os motoristas devem prestar atenção nas mudanças no trânsito por causa do feriado. Houve um esquema diferenciado de sinalização junto à ponte do Valmor em função dos festejos. Então, quem vem do interior do estado pela ponte do Guaíba vai encontrar o acesso para a Avenida Sertório bloqueado ao longo do dia. Ele vai ser bloqueado na meia-noite de dia 1 para o dia 2, vai ser bloqueado esse acesso para quem acessa a Avenida Sertório. Ficando com a opção Avenida Legalidade ou acesso pelo aeroporto. Ficam essas duas opções para o pessoal em função desses bloqueios. Termina hoje o prazo de pagamento da primeira parcela do IPVA para quem dividiu a quitação em três vezes. A segunda deve ser paga até 29 de fevereiro e a terceira até 31 de março. Após, o estado vai aceitar somente o valor integral. Quem não recebe multas há três anos ganha 15% de desconto. Há dois anos, 10% e há um ano, 5%. Um centro de baixa pressão pode trazer chuva forte para o estado neste final de semana. Amanhã, em Porto Alegre, há previsão de pancadas e a máxima atinge os 30 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo. As temperaturas aumentam, faz 33 graus. Tramandaí, no litoral, tem tempo instável e máxima de 26. No dia 3 de fevereiro, acontece em Encruzilhada do Sul, a abertura oficial da colheita da uva no estado. Mas este ano, os produtores da Serra Gaúcha não têm muito o que comemorar. A Emater projeta uma quebra histórica na colheita da fruta na região. O prejuízo chega perto de meio bilhão de reais. A reportagem é da nossa parceira, Ux TV. 550 mil toneladas de uva. Esse é o número aproximado que vai deixar de circular no mercado este ano. Isso representa uma safra 65% menor que a do ano passado. A Emater Caxias divulgou a estimativa parcial da safra das frutíferas da Serra Gaúcha e afirma que o impacto financeiro da perda ultrapassa os 440 milhões de reais. Só em relação à viticultura, esse número chega a 380 milhões. A safra de menor produtividade e consequentemente produção, ou seja, como se diz, pior, da história que nós temos registrado nos últimos 20, 30 anos. Se esta matéria-prima fosse transformada, ou seja, em vinho, ou seja, em suco, talvez esses valores de 440 milhões passaria a 2 bilhões, 2 bilhões e meio. Isso é um dinheiro que deixa de circular no mercado gaúcho. A instabilidade do tempo é apontada como uma das principais causas para o cenário de baixa produtividade. Nós podemos citar o desfoliamento precoce das últimas três safras em função da insolação. Depois nós tivemos um agosto também atípico, com calor muito acima da média, o que motivou, o que condicionou as plantas a brotarem. As chuvas intensas acima da média em setembro e outubro, principalmente momento crítico da planta de florescimento. O que a baixa produtividade da uva, por exemplo, impacta na festa da uva que acontece esse ano? É na festa da uva, na verdade, assim, nós tivemos dificuldade no aspecto da participação de expositores. O tornecimento de uva, o acesso dos visitantes à uva, por enquanto ainda não, isso não está definido e provavelmente a gente vai fazer todo o esforço para que isso não seja necessário. Para mim, talvez, a festa da uva, o que vai representar para o agricultor? O agricultor vai poder mostrar que ele teve dificuldade e com isso até para a comunidade inteira entender a situação do agricultor. Esperamos que, logicamente, o elinho não seja tão violento nos próximos dias, que a gente possa estar normalizando as atividades. Mas esperamos também que para o próximo ano o agricultor não vá desanimar, que ele volte a investir, que ele acredite na propriedade. O que nós precisamos também, de fato, é que o agricultor tenha uma garantia. Uma garantia, um crédito, que, logicamente, garante mais um preço mínimo e uma garantia da propriedade. Um seguro agrícola que dê a garantia para que ele possa plantar e que o homem permaneça produzindo com qualidade de vida no campo. Apresentado um dos projetos destaque na edição 2016 da Feira Internacional de Couro e Couros e Equipamentos para Calçados. A fábrica Conceito, que possibilita a produção em tempo real, vai contratar, este ano, 50 trabalhadores que estão desempregados. O objetivo é possibilitar o contato da mão de obra qualificada com empresários do setor. A FIMEC acontece de 15 a 17 de março, nos pavilhões da FIMEC, em Novo Hamburgo. A Serra Gaúcha vai ter um final de semana de céu encoberto com pancadas de chuva. Amanhã, a máxima atinge os 29 graus em Caxias do Sul. Mesma temperatura em Passo Fundo, no norte do estado, onde o tempo se mantém instável no sábado e no domingo. Mesma condição em Ijuí, no noroeste. Amanhã, os termômetros ficam na casa dos 30. Veja ainda nesta edição. Em Pelotas, Festival Internacional de Música celebra a União de Gerações. E depois do intervalo, confirmados primeiros casos de dengue transmitidos dentro do estado este ano. A instabilidade predomina no final de semana na fronteira oeste. Em Uruguaiana, faz 30 graus amanhã à tarde. Em São Borja, a máxima é de 31. O sol aparece, mas há risco de chuva tanto no sábado quanto no domingo. Em Alegrete, o tempo se mantém chuvoso. Os termômetros atingem os 30 graus. Equipes da Vigilância em Saúde estão fazendo operações de bloqueio ao Aedes aegypti em quatro bairros de Porto Alegre que tiveram casos confirmados de dengue. A primeira ação ocorreu no centro histórico da capital. A aplicação de inseticida também foi feita nos bairros Cristo Redentor, São José e Partenon. Desde o início do ano, 12 casos da doença foram confirmados na capital. E cresce a preocupação com a dengue no Rio Grande do Sul. O estado registrou os dois primeiros casos da doença contraídos dentro do território gaúcho em 2016. São duas mulheres, uma em Guaíba, na região metropolitana, e outra em São Paulo das Missões, na região noroeste. Uma grande ação no dia 13 de fevereiro está sendo chamada de Dia D contra o Aedes. 60 mil agentes do estado, municípios e soldados do exército irão visitar domicílios e terrenos baldios das cidades gaúchas com maior índice de infestação do mosquito. A mobilização no dia D é nacional. Aqui no estado será um dia de trabalho prático buscando criadouros de mosquito e também de informação junto aos moradores. 60 mil pessoas devem estar envolvidas. Nós teremos 20 mil pessoas das Forças Armadas que vão trabalhar nos 190 municípios com maior incidência de dengue e nós teremos mais 40 mil pessoas, 20 mil pessoas da área da saúde, entre secretaria estadual e secretarias municipais e 20 mil pessoas das outras secretarias. Nós queremos que no dia 13 todos os caminhões, retoscavadeira, máquinas, caminhões que fazem moleta de lixo, todos fiquem à disposição dessas 60 mil pessoas que vão estar trabalhando para que a gente faça, além da visita domiciliar e a identificação dos focos nas residências, que a gente faça uma grande limpeza das cidades. O boletim epidemiológico semanal é referente às quatro primeiras semanas de janeiro. O Rio Grande do Sul tem quase quatro vezes mais casos de dengue em 2016 do que no mesmo período do ano passado. Já foram notificados 342 casos e destes, 18 foram confirmados. Destaque também para os 33 casos suspeitos de zika, que superam o número total de 2015. E os 27 de febre chikungunha, que representam um terço da notificação total do ano passado. Além disto, já foram confirmados pelo Laboratório Central do Estado dois casos de dengue autóctone. Uma mulher de 40 anos, de São Paulo das Missões, e outra de 28, em Guaíba. A situação é de alerta devido à grande infestação pelo Aedes aegypti no Estado. Nós temos municípios com mais de 10, 15, 18, 20% de presença do mosquito nas visitas que nós estamos fazendo. Isso é por demais preocupante, porque à medida que chegar o zika vírus no Estado do Rio Grande do Sul, esta quantidade de mosquito que nós temos vai dar uma velocidade muito grande de transmissão da doença. E agora não são só casos importados? É, nós temos já, esse ano, 18 casos que foram notificados e nós temos dois casos confirmados de pacientes que pegaram, adquiriram a dengue no Rio Grande do Sul, sem terem viajado para áreas onde a circulação é mais intensa. No combate ao mosquito Aedes aegypti, a informação é fundamental para o controle do inseto e das doenças que ele transmite. Por meio de várias ferramentas, como site e telefone, o Estado criou uma rede para atendimento à população. Aqui na capital, o site Onde Está o Aedes fornece informações ao cidadão, como os locais de foco do mosquito na cidade. É o que você confere no último episódio da série do TVR Repórter sobre o Aedes e as doenças causadas por ele. O mapa Onde Está o Aedes é alimentado por dois levantamentos sistemáticos da Vigilância em Saúde. O primeiro é o Lira, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti. A Vigilância nos fornece uns mapas com os quarteirões que a gente vai trabalhar e os bairros. Aí sim, nós visitamos todas as residências que foram fornecidas e fizemos coleta. Aí sim, coletamos as larvas. Outra ferramenta, também validada pelo Ministério da Saúde, não busca larvas, mas fêmeas adultas do mosquito. E depende da ajuda da população, que abre suas casas para receber armadilhas. Kitta entra aqui para botar os ovos dela. E entrando aqui dentro, ela tem esse funil, né, que retém ela. Uma vez por semana, então, vai vir um agente fazer a vistoria, né, para ver se... Isso, uma vez por semana, exatamente. A Denise acompanha desde 2013 as armadilhas que estão aqui na Vila Tronco e no bairro Santa Tereza. Quantas armadilhas são ao todo que tu tens que ficar monitorando? Aqui no bairro Santa Tereza são 72 armadilhas. Nós temos em outros bairros também. Eu cuido de 84 armadilhas. E aqui a gente vai visitar uma delas? A gente vai visitar uma que já está instalada aqui há três anos. Então, a intenção é que ela entre na armadilha. Antes mesmo dela depositar os ovos, ela colhe no cartão. Essa fêmea, ela possivelmente já picou alguém, porque ela precisa do sangue para maturar os ovos. Então, quando ela fizer a postura, ela já está cheia de sangue. A gente leva esse mosquito com sangue, contaminado ou não, para fazer a análise viral. Aqui dentro vai água, porque eles vêm em busca de água limpinha, né? Três mosquitos fêmeas capturados. Achar três mosquitos assim numa armadilha significa o quê? Três ou mais mosquitos numa armadilha já significa que a infestação nessa região está alta. Encontrando menos de três, dois mosquitos, a gente tem uma infestação moderada e um mosquito, infestação baixa. A gente vai tirar uma foto desse código. Ela já está cadastrada com um número que identifica esse imóvel. Eu vou enviar a amostra com esse número aqui. Esse sistema nos dá a informação, em tempo real, da semana anterior. Durante essa semana agora são feitas novas ações por parte dos agentes da Vigilância e Saúde. E esse mapa e esse sistema, mais uma vez, é alimentado com esses dados. Cada armadilha tem um raio de abrangência de 125 metros. Então, a pessoa acessando o site, ela localiza a sua residência, vê se está na área de alguma armadilha. E ela pode ver se na área dela, como é que está sendo, quantas capturas teve a armadilha da área de referência dela. É um estímulo para a população tomar um cuidado, né? É uma batalha e todos estamos convocados ao combate. Dengue mata. Zika vírus pode representar uma situação para a vida toda. Nós vamos ter uma geração de crianças com sérios danos neurológicos que vão exigir do poder público uma organização de um sistema de atendimento, de amparo para essas crianças. Reserve a cada semana 10 minutos, não precisa mais que isso, 10 minutos, põe na agenda lá, põe no papelzinho, na geladeira. Sábado, tal horário, eu vou fazer, vou virar tudo que tem água no meu pátio. Se fizer isso, e é só virar no chão, não precisa de produto químico nenhum, vai conseguir um efeito muito grande no controle desse mosquito. Nós precisamos da participação de todos. É, é, é. Mais saúde no carnaval. Com a aproximação do feriado, equipes da Prefeitura de Porto Alegre visitaram comunidades da capital para conscientizar os moradores sobre a importância da prevenção à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Com fantasias e adereços, os agentes distribuíram kits com preservativos. As equipes também tiraram dúvidas sobre a dengue e falaram sobre os cuidados necessários com a saúde bucal desde a primeira infância. A previsão é de chuva ao longo do sábado na região central. A máxima em Santa Cruz do Sul é de 28 graus. No domingo, o tempo melhora. Em Santa Maria, a chuva persiste por todo o final de semana. Amanhã, os termômetros marcam 29 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde a instabilidade se mantém até domingo. Veja depois do intervalo. O último dia do Festival Internacional de Música em Pelotas. O final de semana é de tempo chuvoso em Bajá, na região da Campanha. A máxima amanhã é de 28 graus. Em Pelotas, os termômetros marcam 26. O tempo melhora no domingo à tarde. Em Rio Grande, a temperatura máxima deste sábado é de 27. A previsão de chuva se mantém por todo o final de semana. O cachorródromo provisório que substitui a área utilizada perto do Monumento aos Açorianos já está liberado para o uso dos animais. O espaço de 160 metros quadrados fica na Avenida Loureiro da Silva. A mudança de local ocorreu devido às obras de restauração do Monumento aos Açorianos, que se desgastou com ações de vandalismo e corrosão, perdendo estabilidade. Um ato público em Porto Alegre marcou hoje o Dia Nacional da Visibilidade Transexual. OAB, Defensoria Pública, URGS e entidades ligadas ao movimento LGBT promoveram a sétima edição do projeto Direito à Identidade, Viva Seu Nome. A iniciativa tem como objetivo facilitar a retificação do registro civil e de gênero. 15 processos foram protocolados no Fórum da Capital. No Brasil, travestis e transexuais precisam da autorização do judiciário para conseguir mudar o nome e o gênero na carteira de identidade e na certidão de nascimento. Mas nem sempre o pedido é deferido pelo juiz, principalmente se a pessoa não realizou cirurgia de mudança de sexo. Aqui no Estado, o movimento promove, periodicamente, um mutirão de interessados em ingressar na justiça. Aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, em geral, nós temos uma aceitação melhor do que na média do país. Mas ela ainda está longe de ser do jeito que a gente deseja. A gente tem conseguido vitórias nesse sentido no segundo grau. Aí o tribunal está quase, digamos assim, pacificando a jurisprudência nesse sentido. Mas no primeiro grau ainda tem resistências. O direito a ter o nome e a designação de sexo alterados é somente uma das reivindicações do movimento. O Brasil é um dos países com o maior número de assassinatos de transexuais e travestis. 59 é muita coisa, é muito assassinato da população trans do Brasil. Este mês, para nós, foi um choque muito grande, entendeu? Para a gente entender o que está realmente acontecendo. A gente está lutando para denunciar isso para a ONU. Depois de 11 dias de intensas atividades, terminou hoje o Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas. Nesta sexta-feira, os participantes do evento celebraram a união de gerações em torno da música. E as ruas ficam assim, músicos e seus instrumentos andando de um lado para o outro na cidade. Este ano, Pelotas recebeu mais de 450 profissionais de 18 estados brasileiros. E a mistura não fica só entre os brasileiros, não. Tem gente de outros 17 países, incluindo Gustavo, que veio do Uruguai. E cada ano o festival cresce, o nível do alunado é cada vez maior. E, bueno, cada vez convocando mais público e tratando de devolver à comunidade todo o esforço que se escasse para a realização deste festival. O festival já se tornou tradição na cidade e, mesmo depois de seis anos, ainda chama a atenção do público. Isso porque um de seus objetivos é levar a música para lugares mais afastados da cidade. O festival na comunidade também é um diferencial deste festival aqui em Pelotas. Eu já participei em outros festivais e eu não lembro de ter visto esse tipo de atividade. Levar isso para quem não... Muitas vezes não tem como vir até o centro da cidade, por exemplo, para ir até o Teatro Guarani assistir aos concertos. Tu percebe o brilho nos olhos das pessoas. E brilho a gente vê nos olhos da dona Eloísa, que fez amizade com o Quinteto de Porto Alegre e acompanha os músicos. E eu acompanho desde o primeiro festival. E aonde eles vão, eu vou atrás. A dona Eloísa não foi a única cativada. O festival também promoveu o encontro de gerações. Tu já tinha escutado esse tipo de música antes ou não? Nunca. A gente pode perceber o teatro sempre lotado de jovens e, dessa forma, tendo contato com a música clássica, que não é uma coisa muito comum. O som deles cantando, o trompete e as tumbas. Tu gostaria de aprender a tocar a tuba? Sim. Antes de encerrar, vamos a um último contato com o repórter Carlos Vogt, que acompanha o movimento da saída de Porto Alegre em direção ao litoral norte pela freeway. Quais são as últimas informações por aí, Carlos? Lívia, nesse momento, a rodovia registra pontos de lentidão entre os quilômetros 1 a 3 na entrada para a estrada do mar. E dos 60 mil veículos que nós informamos que vão trafegar pela freeway em direção ao litoral, 36 mil já passaram hoje pela freeway. Lívia, é contigo. Muito obrigada, Carlos. E nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri